Hein? Então, mas afinal, índio ou indígena? Quando os dois está certo, os dois estão certos ou os dois estão errados? Qual é a diferença entre índio e indígena? Vem comigo neste vídeo, que neste vídeo eu vou explicar qual é a diferença entre índio e indígena. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E é claro, se você está aqui estudando, deixe o seu like, isso é muito importante para ajudar o canal e compartilhe com seus amigos. Então, vamos estudar qual é a diferença entre índio e indígena. Antes de começar, eu quero deixar este site aqui como uma sugestão para que você possa aprofundar os seus estudos. Eu recomendo muito que você acesse este site e faça a leitura deste texto aqui. Que no Brasil ainda tem índio? É um texto muito bacana para entender um pouco mais sobre essa diferença de índio e indígena. Bom, primeiro vamos pensar no seguinte. Índio. A palavra índio, ela vai entender que tudo é a mesma coisa. Todos eles são índios e pertencem a uma mesma tribo. Como se não tivesse diferença nas suas características. Olha só, uma primeira característica que eu posso apontar aqui. Observe essas fotos que estão na tela. Observe os adereços, as pinturas, o cocar. Cada uma tem um significado. Cada traço, cada desenho, cada pintura, a posição, a forma com que é feito o cocar. Tudo isso tem um significado. E para cada tribo, utiliza isso de uma forma diferente. Para cada etnia, nós vamos ter uma língua diferente, comidas diferentes. Nós vamos ter um modo de se organizar diferente. Então a gente não pode reduzir aqui, eu não posso reduzir a palavra índio numa condição de colonizados. Até porque esse período da colonização, ele já passou. E mesmo assim, naquele período, eles foram desrespeitados sem que houvesse valor à sua cultura. A palavra indígena, ela tem origem no latim e ela significa nativo do lugar onde se vive. Ou seja, os povos que viviam em um país antes de sua colonização. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os indígenas. Cada povo, cada tribo, tinha a sua forma de se organizar. Tinha a sua forma de se relacionar com o espaço. Algumas tribos guerreavam, algumas etnias eram rivais, outras etnias eram amigas. Mas eles mantinham o equilíbrio e a sua forma de organização entre si. Quando os portugueses chegaram, eles quebraram essa forma de se organizar no espaço. E começaram a tratar tudo da mesma forma. É muito importante que você pesquise sobre a guerra dos tamoios. A guerra dos tamoios contra os tupis foi uma guerra, sim, muito grande. Aliás, se você é assinante da Netflix, sem fazer nenhum tipo de propaganda, existe um documentário dentro da Netflix que se chama Guerras do Brasil, ponto doc. E o primeiro episódio fala sobre a questão indígena. Eu recomendo muito que você também assista. Apesar de muito utilizado ainda hoje, o termo índio carrega a construção da visão do colonizador sobre os povos que encontraram quando chegaram no Brasil. Já indígena remete à existência desse povo antes da relação de colonizado e colonizador. Isto é, esse termo indígena, ele apresenta o respeito àqueles que estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Eu vou pedir licença e eu vou ler este depoimento do Daniel Munduncurum. Ele que é doutor em educação, pós-doutor em literatura e autor de 52 livros apenas. E ele diz o seguinte, quando leem minha biografia, dizem que não sou mais índio, mas que já sou civilizado. Eu não sou índio e não existem índios no Brasil. Essa palavra não diz o que eu sou. Diz o que as pessoas acham que eu sou. Olha só que interessante isso daqui. Essa palavra não revela a minha identidade. revela a imagem que as pessoas têm e que muitas vezes é negativa. Olha a importância da gente colocar um conceito corretamente. Você acharia legal se as pessoas... Ok, todos nós somos brasileiros, eu entendo, mas essa é uma construção social e política após a colonização. Mas isso não significa que a cultura que nós temos em São Paulo seja igual à do Rio de Janeiro. Carioca não é igual ao Paulista. Amazonense não é igual ao Paraense. Então a gente precisa prestar atenção nessas diferenças culturais, nessas matrizes culturais que nós temos no Brasil e apresentar, sem dúvida alguma, o devido respeito à sua identidade. Então o Daniel Mundukuru, ele não é índio, ele é um indígena. Ele pertence a uma etnia, ele pertence a uma tribo, ele tem a sua história, ele tem as suas raízes, sua comida, sua tradição, sua cultura. Fique esperto nesses conceitos, isso é muito importante. O índio, na visão criada pelos colonizadores de subjulgação e preconceito, não existe. Então não existe índio no Brasil. O que nós temos são indígenas. Olha aqui algumas, algumas etnias indígenas que nós temos no Brasil. Então Guarani, Tikuná, Kaigang, Makushi, Terena, Guajajara, Yanomami, Chavante, Pataxó, Potiguara e tem várias outras espalhadas pelo Brasil. E dentro ainda das principais etnias indígenas do Brasil, nós ainda temos a separação pelas línguas, o que é chamado de troncos linguísticos. Ou seja, mesmo sendo da mesma etnia, pode haver diferenças não só linguísticas, mas também culturais dentro de cada povo. Olha só, o censo do IBGE de 2010, ele indica cerca de 247 línguas indígenas, faladas por 305 etnias identificadas só no território brasileiro. Observe este mapa com atenção e aqui você vai ver a distribuição de algumas dessas etnias por algumas regiões do Brasil. Então aqui, concentrados na região norte, principalmente, nós temos Tikuná, Guarani e Kaiowá, principalmente nessa região centro-oeste, Terena, também aqui ocupando a região centro-oeste, Kaigang na região sul, Makushi, aqui no extremo norte do Brasil. Então essas etnias são apenas algumas para mostrar essas diferenças que existem entre os povos. Quando a gente pega a distribuição dos povos indígenas pelo Brasil, a gente observa que a maioria deles aqui, na região nordeste, eles são quase equivalentes àqueles que ocupam o espaço urbano e o espaço rural, mas no sudeste, a maioria se encontra no espaço urbano, no norte, a maioria se encontra no espaço rural, no centro-oeste, também no espaço rural, e no sul, em pequena maioria, também se encontra no espaço rural. Isso são dados disponibilizados pela FUNAI a partir do Censo Demográfico de 2010. Olha a distribuição dos indígenas pelo Brasil. Então aqui nós temos um mapa com os municípios com a maior quantidade de indígenas. Então aqui apontando alguns desses municípios, e a quantidade de indígenas por estado, por unidade da federação. Então observe de acordo com a legenda, a distribuição desses indígenas por unidade da federação do Brasil. Nós vamos ver que a grande maioria vai se encontrar aqui na região, no estado do Amazonas, e em segundo lugar nós vamos ter Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Pernambuco. Atualmente, os dados do IBGE apontam para 896.917 indígenas no Brasil. Isso representa menos de 0,5% da população brasileira. Lembrando que nos anos de 1500 nós tínhamos entre 3 e 4 milhões de indígenas no Brasil. Em 1650, esse número caiu para 700 mil. 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX, com dados direto da FUNAI. Então, quando a gente pesquisa sobre a questão do conflito da terra, quando a gente pesquisa sobre a questão da demarcação das terras indígenas, isso é muito delicado porque envolve um conflito econômico, principalmente com madeireiros, glireiros, poceiros, fazendeiros, agricultores. Envolve um conflito pela posse da terra, mas também envolve a preservação dos indígenas, da cultura, das tradições e a manutenção da cultura étnica dos indígenas. Afinal de contas, se a gente for pensar em posse de terra, quem chegou aqui primeiro, colonizador ou indígena? O censo do IBGE, ele traz outras informações muito importantes a respeito da questão indígena. Há mais mulheres nas áreas urbanas e mais homens na área rural. São altas taxas de fecundidade e mortalidade nas comunidades indígenas. Os indígenas que habitam fora de suas terras apresentam baixa taxa de fecundidade e mortalidade. Apesar de ter melhorado a taxa de alfabetização, as comunidades ainda apresentam nível educacional baixo quando comparadas à população não indígena. Na zona rural, aproximadamente 38,4% das crianças indígenas não possuíam certidão de nascimento. E 52,9% dos indígenas não possuíam nenhum tipo de renda. Esses dados do IBGE, eles são extremamente importantes porque eles devem nortear o que nós chamamos de políticas públicas. Ora, e essas políticas públicas têm como objetivo manter os povos indígenas, manter a demarcação das terras indígenas para que os povos indígenas possam viver do jeito que eles quiserem. Eles não são obrigados a se aculturarem. Essa ideia de que o indígena é obrigado a se aculturar é uma ideia colonizante. Ele se acultura se ele quiser. Se ele não quiser, ele tem o direito, ele tem a liberdade de manter as suas características. Este vídeo tem como objetivo trazer essa discussão a respeito da diferença entre índio e indígena. Ficou claro para você? Eu vou deixar aqui no Saiba Mais, eu vou indicar aqui nos cards, na tela final, vários outros vídeos que vão ajudar muito nos seus estudos. Espero ter te ajudado, que este vídeo lhe traga boas reflexões e que nós possamos respeitar ainda mais os nossos irmãos que ocupam esta terra. Meu muito obrigado para você. Se você me acompanhou até agora, não se esqueça de seu like, deixar aqui os seus comentários e compartilhar com os seus amigos. É um grande prazer ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e valeu!